Eu não sei se você já sabe ou se já percebeu, mas a geração atual é a mais ocupada, mais ansiosa, mais cansada e mais depressiva de todas. Por diversos fatores diferentes, então cada pessoa está estressada com seus próprios problemas. Mas uma coisa em comum que eu percebi nos últimos anos é que todo mundo parece estar extremamente ocupado. E é óbvio que a correria do dia a dia é comum. Todo mundo tem que trabalhar, pagar suas contas e bancar sua própria vida. Ainda mais em uma situação em que está tudo caro pra caramba. Mas esse não vai ser o foco do vídeo de hoje. O ponto é que como as pessoas andam ansiosas demais, elas cometem o erro de quererem fazer tudo e acabam não conseguindo fazer nada. Então hoje, quando você vai chegar pra conversar com alguém e perguntar Pô, e aí fulano, como é que está a tua vida? As respostas sempre são daquele jeito. Bata uma correria, tá aquela coisa, sem tempo pra nada. Que sinceramente, eu não sei em que ponto a gente resolveu usar esse negócio de estar ocupado o tempo todo como uma forma de dizer pros outros que a gente tá crescendo na vida. Como se estar ocupado fosse uma medalha de honra. Porque depois de descomplicar toda a minha vida através do minimalismo, eu entendi que o maior indicador de sucesso, de fato, é ter tempo, independente do quanto você ganhe. Só que a gente precisa fazer algumas mudanças pra chegar até esse ponto. De poder ter tempo pra fazer o que a gente gosta e viver um pouco a vida ao invés de só sobreviver. E o primeiro ponto que você precisa entender pra desocupar o seu tempo é que estar sempre ocupado não é uma obrigação. Porque estar sem tempo é uma escolha que você faz. E eu sei que de cara essa é difícil de engolir. Mas segura o ânimo que ao longo do vídeo tudo vai fazendo sentido. Porque o negócio é o seguinte, a vida que você vive é sua. Você é a única pessoa que sofre as consequências dela. Então, ninguém pode escolher nada por você. Você pode até ser incentivado a fazer certas coisas. Mas ninguém vai te forçar a fazer algo. Você só faz quando toma uma decisão. E se hoje você não tem tempo pra nada, foi porque fez muitas escolhas sem pensar nas consequências. Quer um exemplo? Esses dias chegou uma mensagem pra mim no Instagram de um rapaz reclamando que as coisas estavam difíceis, que ele trabalhava, fazia faculdade, tinha filho pequeno e não estava conseguindo ter tempo pra tudo. E aí eu te pergunto, de quem que é a culpa nesse exemplo? Da própria pessoa que tomou decisões demais sem pensar e acumulou muitas responsabilidades. E no fim das contas, não dá conta de fazer tudo e ainda por cima faz tudo pela metade. Então, ninguém obrigou essa pessoa. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente acaba esquecendo que fez uma escolha pra estarmos fazendo as coisas que a gente está fazendo agora. E se está ruim de lidar com tanta coisa, é porque a gente não pensou nas consequências. Então, o primeiro ponto é ter a consciência de que todas as escolhas que você faz vão tomar o seu tempo. E aqui eu deixo uma observação muito importante pra galera mais nova que fica nessa pira do lado problemático do desenvolvimento pessoal, onde enfia na cabeça que além de trabalhar as oito horas por dia, de comer, perder o tempo no transporte, dormir e todas as necessidades básicas da vida, ainda quer correr cinco quilômetros de manhã depois de acordar, meditar, ler um livro por semana, passar duas horas por dia na academia todo santo dia, sair com os amigos, namorar, fazer um curso, construir um negócio, uma renda passiva. Mas eu preciso ser sincero aqui. Você não vai conseguir fazer tudo isso em um dia. Você não vai nem conseguir fazer tudo isso se tentar dividir durante uma semana inteira. porque você não tem tempo pra tudo isso. Quem divulga esse tipo de bobagem tem tempo de sobra pra fazer essas coisas e ganha dinheiro divulgando isso. Tanto que, se você for pesquisar, um dos gêneros mais comuns de perfis que crescem no Instagram são os de lifestyle, onde o trabalho das pessoas é fazer vídeos da própria rotina, assim como de escritores também. Eles não fazem isso porque vai ajudar no dia deles. Eles fazem isso porque é o trabalho deles. Eu mesmo já compartilhei aqui no meu canal um vídeo há uns três anos atrás mostrando a minha rotina da manhã. E é simples. Eu acordo, passo a minha bike, como café da manhã e sento pra trabalhar. Pronto. Não tem por que inventar moda. A realidade é outra. O trabalho toma a maior parte do seu dia. Então ser inteligente com o tempo que sobra é essencial. Então no seu dia você precisa trabalhar, comer bem, dormir bem, que eu vou explicar depois. Exercitar um pouco e distribuir todas as outras coisas durante os dias. Ler 15 minutos não vai mudar a sua vida. Estudar meia hora também não. Você não vai conseguir ver os seus amigos duas vezes por semana. Principalmente se você tem uma namorada ou namorada. Então ao invés de querer enfiar 40 coisas no seu dia, divida as coisas pelas semanas. Se você saiu hoje com a sua namorada, amanhã você foca em estudar. No dia seguinte treina mais tempo e descansa. No outro dia foca no negócio que você está querendo construir. Em blocos de tempo maiores. É muito melhor pra você fazer as coisas mais esporadicamente e por maiores períodos de tempo do que tentar fazer tudo em um dia só. Porque isso cria uma lista de tarefas gigante. E se você não conseguir cumprir tudo, que eu já digo, não vai conseguir, vai ficar extremamente ansioso porque falhou consigo mesmo. Só que você falhou em uma meta que era completamente desproporcional ao que você conseguiria realmente fazer no seu dia. Então não. O segredo pra crescer na vida e se tornar bem sucedido e feliz não é fazer mil coisas em um dia só. É estar presente e se dedicar em cada uma das coisas que você estiver fazendo. Quando estiver com a sua mulher, não é pra você ficar preocupado que tem que ir embora logo porque ainda tem que treinar e estudar ainda hoje. Quando você estiver trabalhando, não é pra ficar estressado que tem que sair correndo do trabalho pra ir pra academia. Quando você estiver na academia, não tem que ficar preocupado com o site que você quer construir. Porque assim você não está vivendo. Está só em um ciclo eterno de preocupação com o futuro onde você deixa de aproveitar o seu presente. Então parar de romantizar essa cultura de estar sempre na correria com as tarefas uma colada na outra no seu calendário é essencial. Porque como eu disse, não sei de onde surgir essa ideia de que estar sempre ocupado é uma coisa boa. E além disso, se você estiver ocupado o tempo todo com coisas aleatórias, nunca vai conseguir o tempo pra fazer as coisas que realmente vão fazer alguma diferença pra você. E como eu sei que provavelmente o seu argumento pra estar ocupado é porque quer ter um futuro, tá correndo atrás e tudo mais, como todo mundo fala a mesma coisa, eu tenho um clichê que é ótimo pra mudar essa mentalidade. Quem trabalha o tempo todo não tem tempo pra fazer dinheiro. Porque uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Fazer dinheiro é relativo ao seu fator de eficiência e não de esforço. Inclusive, eu quero agradecer a Insider por me apoiar e me ajudar a continuar criando esses conteúdos que ajudam tantas pessoas todos os dias. Porque a Insider faz as melhores roupas do mercado e que eu uso todos os dias há mais de quatro anos. Como hoje, que eu estou usando a Tech T-Shirt Edge, que tem uma modelagem perfeita que molda no meu corpo. E com a tecnologia de sempre. Não desbota, não amassa, não fica com cheiro ruim ao longo do dia. Tanto que eu posso usar ela por diversos dias seguidos sem precisar lavar. E se você está precisando de roupas novas e quer comprar qualidade pra não ter mais que ficar perdendo o seu tempo, pensando em qual roupa vai comprar e qual roupa vai vestir, acessa o site da Insider aqui na descrição e usa o meu cupompinho, que junto com as promoções da Semana do Cliente e o meu cupom, você vai ter descontos de até 30% além de frete grátis. Mas enfim, continuando com o assunto, o próximo ponto é que você precisa colocar o descanso como um evento no seu dia. Porque a gente fica tão ocupado que a gente acaba esquecendo a importância que o descanso tem na nossa vida. O descanso é essencial pro nosso corpo e mente e principalmente pro nosso crescimento em geral. E pra ter uma performance melhor na sua vida, tanto na pessoal quanto na profissional, você precisa descansar mais. Porque isso vai fazer muito mais diferença do que você pensa. E eu sei, porque eu já fui novo, eu já fui teimoso, pensando que ah, eu funciono bem com 5 a 6 horas de sono. Porque eu pensava que enchendo meu bucho de café e ficando ligado o dia todo e dormindo 2 horas da manhã, eu estava sendo produtivo. Mas na realidade, eu só ficava, era ligadão, disperso, dormia mal e sem foco nenhum. E você nunca vai saber o seu real potencial se não otimizar o seu descanso. Então coloca no seu calendário não só tempo pra dormir, mas crie tempo pra não fazer nada, pra meditar, pra respirar, pra pensar na vida. Coloca no calendário tempo pra ficar com a sua família e amigos, porque isso também é um tipo de descanso. Porque pra mim, hoje, a definição de descanso são os momentos em que a gente para de exigir esforço do nosso cérebro e do nosso corpo, tanto no consumo, quanto na criação de informações. E aqui abre, inclusive, um espaço pra você rever as suas prioridades. Pensa em quais são os seus valores, quais são os seus objetivos e onde você quer chegar na vida, o que você quer conquistar. E provavelmente, ocupar o máximo do seu tempo não está na sua lista de prioridades. Então comece a refletir sobre por que você está nessa situação em primeiro lugar. E também, se tudo que você tem feito está diretamente ligado a quem você quer se tornar. Para pra pensar em tudo que você faz todo santo dia e identifica o que é de fato obrigatório no seu dia e quanto tempo isso leva. Porque, como eu sempre digo, leve o seu tempo tão a sério quanto o seu dinheiro. Então procure onde está indo o seu tempo, separa o que é essencial e o que está sendo desperdiçado e aí você vai enxergar que muito do seu tempo, no qual você se considera uma pessoa muito ocupada. Tipo, bah, estou tendo até que dormir menos para dar conta de tudo. É gasto em coisas que não precisava e que você poderia sim ter tempo livre para aproveitar um pouco mais a sua vida. Inclusive, um outro ponto que eu quero abordar que leva em consideração os benefícios do minimalismo e tem muito a ver com o primeiro ponto sobre as decisões é que ter menos coisas libera o seu tempo. E citando a mim mesmo, quanto menos coisas na sua frente, menos coisas na sua mente. porque as coisas ocupam o seu tempo e energia. Tudo que você tem, primeiro, te custou o tempo de trabalhar para comprar, depois te custou o tempo para ir lá e comprar essa coisa e trazer isso para a sua vida, além de usar o seu tempo para manter, para limpar, para armazenar, para organizar, para consertar, enfim, cada coisa que você tem vai te custar muito mais do que você pagou para comprar. Então, todas as vezes que você for pensar em trazer algo para a sua vida, tome a decisão de cabeça fria e não no calor da emoção. E pense bem porque cada decisão vai comprometer ainda mais o seu tempo. E isso vai muito além de coisas físicas e também se expande para atividades, como eu falei. Se for se comprometer a, sei lá, começar a treinar boxe, pensa no quanto aquilo vai tomar do seu tempo, ainda mais se você já faz outro tipo de exercício, se tem tempo para isso de fato, assim como outros fatores também. desde comprar um jogo de videogame que vai tomar várias horas dos seus dias até responsabilidades maiores, como atender mais clientes trabalhando sozinho, muito além da sua capacidade, assumir compromissos nos seus relacionamentos que você não vai conseguir dar conta. Enfim, isso tudo tem a ver com o último ponto que é aprender a dizer não. Porque se você quer ter mais tempo e priorizar a sua experiência de vida, precisa aprender a dizer não para praticamente tudo. e assim você vai dizer sim só para as coisas que realmente importam para você e que vão te levar até onde você quer chegar. E sim, algumas pessoas podem achar isso um pouco egoísta, mas na verdade é um sinal de respeito que você tem a si mesmo. E as pessoas vão começar a respeitar mais você por isso, porque sabem que quando recebem um sim seu tem muito significado. Então deixar de querer agradar todo mundo o tempo todo faz muita diferença, ainda mais quando você inverte o jogo e percebe todos os não que você recebe das pessoas e o quanto as outras pessoas estão realmente dispostas a abrir mão do tempo e das coisas importantes para elas por você. Mas antes de ir embora, me conta aqui como que está o seu tempo no momento e se você anda ocupado demais para viver. Então a gente se fala logo mais e valeu.